Quando o ronco feroz Quando o terreiro se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me matam de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas Pensei nunca mais sofrer da seca No nordeste do século XXI Onde até o voodronjo do Amã Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmango aqui é certo Só pra voto mais falta competência Pra tirar das cacimas da ciência Água doce que serve a plantação Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu Mais uma vez, comigo! Sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boba enganando...